A comunidade do bairro de São Francisco estará promovendo neste dia 11 de fevereiro o Bingão de São Francisco, com o objetivo de arrecadar recursos para a conclusão do clipe da comunidade. A reportagem do Conectados na TV conversa com o Elison Oliveira, que faz parte da coordenação da comunidade de São Francisco e vai nos dar mais detalhes a respeito da programação desse Bingão que será realizado no dia 11 de fevereiro. Como você já falou, nós vamos fazer esse evento com o intuito de arrecadar recursos para finalizarmos nossa obra, sendo que nós viemos fazendo eventos ao longo de dois anos e não conseguimos concluir o nosso clipe. E agora nós queremos fazer esse Bingão de São Francisco, agora domingo dia 11, que se Deus quiser, com o apoio da população que sempre nos apoiou quando fizeram nossos movimentos, dessa vez vai ser novamente um sucesso, arrecadar fundos para a gente finalizar nosso sonho. Começou há dois anos atrás e agora, se Deus quiser, vamos finalizar. Então a você, telespectador, que queira nos ajudar, procure a coordenação que estão aí em campo vendendo cartelas, adquira sua cartela. A premiação vai ser duas nuvilhas, uma moto, uma moto pop zerada no nome da pessoa. Já sai daqui com a moto, é o ganhador. Então domingo, sete e meia da noite, inicia o bingo. Sendo que também, ao longo do dia, a partir das duas horas da tarde, aqui na praça já vamos ter eventos, vamos ter música ao vivo. E depois do bingo também vamos ter uma seresta, pessoal que gosta, tá bom? Então, nos ajude, tá? Faça que esse sonho se realize, né? Dessa comunidade, né? O povo valenquerense, com certeza, estão ansiosos para que essa obra termine, né? Para termos um ponto de encontro, realmente, da comunidade, né? E só vamos conseguir alcançar essa meta se você nos ajudar, se você nos der essa força. Agora, Wellison, a gente percebe que a obra de construção do clipe já está bem adiantada, mas ainda tem muito trabalho pela frente. É, ela já está no ponto de cinta, receber a cinta, né? Então, agora a gente vai finalizar a parte de cinta e fazer a cobertura, né? Depois, a gente vai já fazer a parte de arremate, que é o... No momento, é a cobertura que nós vamos fazer, fazendo a cobertura. O restante, a gente já vai fazendo com movimentos menores. É, se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? E também, já aproveitando a oportunidade, os empresários, como esse ano, também queiram nos ajudar, dar essa força, né? Nos patrocinando, patrocinando essa obra, né? A gente está aqui para receber as doações, com certeza, aos fiéis do Devoto de São Francisco, né? Com certeza, São Francisco vai interceder por essas pessoas que nos ajudam, né? E o próximo passo, no caso, o que a gente vai fazer é trocar o telhado da nossa igreja, que está muito danificada já. Então, nós também já estamos com esse olhar para frente. Se Deus quiser, vai dar tudo certo a partir de domingo. Então, não esqueça, tá? Domingo, dia 11, 7h30 da noite, Bingão de São Francisco. É, Alisson, em cima do que você falou, as parcerias, a participação da população, isso é muito importante, né? É, tendo em vista que, sem essa parceria, nós não podemos alcançar nossos objetivos, né? A pessoa que compra uma cartela estará ajudando. A pessoa que compra 10 cartelas vai estar ajudando. Então, todo mundo, um pouquinho que faça, vai ajudar. E é assim que a gente está fazendo, né? O trabalho de formiguinha, estamos saindo dos bairros. Ontem saímos no Luiz Quezado, hoje a gente já vai para o outro Residencial Esperança. Ah, tem uma equipe circulando na cidade, divulgando esse evento. Tem, é, tem a gente estar com uma equipe aí, própria da comunidade, que estão se doando, estão deixando seus lares, estão fazendo voluntariamente esse trabalho, né? Então, já de tardinha, a gente sai em cada bairro e vamos fazer, se Deus quiser. E domingo, já convido também as pessoas que queiram, a gente vai fazer uma carreata por volta de meio-dia ao longo da cidade, com fogos, para chamar a atenção para o nosso bingão. Então, aos fiéis de São Francisco, queiram participar também, que vai sair daqui da frente da igreja, para a gente dar uma balançada na cidade aí, para anunciar o nosso bingão. Só para reforçar, novamente, o preço da cartela, o horário e a premiação. Olha, o preço da cartela é R$ 10,00, né? O horário é R$ 7,30 da noite, é inicio o bingo, não vai chegar atrasado, porque você vai perder o bingo. R$ 7,30 nós vamos estar iniciando o bingo, tá? A premiação são duas lindas nuvidas, uma mote e uma moto pop no nome da pessoa. A pessoa já sai daqui em cima da moto. A pessoa já sai daqui em cima da moto.